Oi gente, meu nome é Vagda Campos e eu sou catequista. No vídeo de hoje vamos falar da solenidade de São Pedro e São Paulo. São dois santos de importância muito grande na missão da Igreja Católica. Vou contar sobre a vida de cada um deles. Primeiro vamos falar de Pedro. Seu nome era Simão. Ele era um pescador teimoso, mas de coração muito bondoso. Um dia Jesus estava andando à beira do mar e viu Simão mexendo com as redes e disse Ei Simão, vem comigo, vou te transformar em pescador de homens. E por mais teimoso que ele fosse, ele viu verdade no olhar de Jesus. E assim largou tudo e o seguiu. Um dia, quando Jesus viu que Simão já tinha aprendido bastante, disse para ele Simão, agora você vai se chamar Pedro e sob essa pedra eu vou construir a minha igreja. Eu te darei as chaves do céu. E Jesus disse isso tudo para Pedro, porque ele já sabia que estava chegando a hora de sua morte. E ele deixou Pedro como representante de Jesus aqui na terra. Agora vamos falar de Paulo. Seu nome era Saulo. Ele era um grande estudioso, mas ele não gostava das pessoas que acreditavam em Jesus. Ele perseguia todos que falavam de Jesus. Então um dia, Saulo estava indo para uma cidade vizinha de cavalo. E de repente seus olhos ficaram escuros. Ele não enxergou nada, até caiu do cavalo. Então ouviu uma voz que disse Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo então perguntou, quem é o Senhor? E a voz vinda do céu respondeu, Eu sou Jesus, sou quem você está perseguindo. Saulo então terminou de chegar na cidade. E lá os outros discípulos de Jesus o encontraram e ajudaram. E a partir desse dia, Saulo viu que Jesus era de verdade o Filho de Deus. Ele voltou a enxergar e começou a falar de Jesus para todos. E os discípulos batizaram Saulo. E então ele mudou seu nome para Paulo. Nós notamos que os dois mudaram de nome. Mas por que isso? Antigamente tinham esse costume. Quando a pessoa tinha uma grande mudança na vida, mudavam também o seu nome. Por isso, até hoje, quando decide um novo Papa, ele escolhe um novo nome. Você sabia que o nosso atual Papa Francisco, antes de ser Papa, ele se chamava Jorge Mário Bergoglio? E o nosso Papa Emérito, emérito quer dizer que se aposentou. O Papa Emérito Bento XVI, antes, se chamava Joseph Heisinger. E Pedro foi o nosso primeiro Papa. Foi ele quem começou tudo o que vivemos hoje. Foi Pedro que ensinou todas as tradições da igreja. E os apóstolos sempre respeitaram ele como líder de toda a igreja. E assim também nós devemos respeitar e obedecer o nosso Papa. E Paulo, qual a função dele nisso tudo? Como Pedro era um simples pescador, ele não sabia falar tantas línguas. Ele era um excelente representante e um líder da igreja. Mas ele precisava de Paulo, porque Paulo era um estudioso. Ele foi um grande viajante e falava várias línguas. E foi Paulo que espalhou o máximo que ele conseguiu, por todos os cantos do mundo, as palavras e as maravilhas que Jesus tinha feito. Paulo deixou também muitas coisas escritas. Ele escreveu várias cartas que estão na Bíblia. Repare bem na missa, quando diz, Primeira carta de São Paulo aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas e tantas outras. Nós chamamos São Paulo e São Pedro de pilares da igreja. Pilares são colunas que sustentam toda a construção, como uma casa, por exemplo. É por isso que chamamos dois de pilares da igreja, porque foram os dois que começaram tudo isso. Pedro sendo um grande líder e Paulo sendo um grande anunciador de Jesus Cristo. Sem os dois, a igreja não existiria. Eles foram grandes amigos. Paulo sempre respeitou Pedro como líder da igreja. E Pedro sempre confiou em Paulo para falar de Jesus a todas as pessoas que não o conheciam. Então, hoje nós vamos pedir as bênçãos de São Pedro, que ele nos ensine a amar esta igreja que ele ajudou a construir com tanto amor. E São Paulo, que ele nos ensine a falar de Jesus em todos os lugares que formos. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e Nossa Senhora. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E se gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhar com os colegas e ajude a divulgar esta catequese. E se esqueçam de se inscrever no canal. E aí E aí E aí E aí